Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo vamos estar resolvendo alguns exercícios, problemas que envolvem lado e apótema de polígonos regulares inscritos. Então eu coloquei nessa tela inicial as fórmulas de lado e apótema do quadrado, do hexágono e do triângulo inscrito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico de onde vem essas fórmulas de lado e apótema de cada um desses polígonos inscritos. O link do vídeo vai estar aqui na descrição caso você tenha alguma dúvida. E agora vamos para a parte dos exercícios, a utilização, a aplicação dessas fórmulas. Primeira questão, uma mesa tem forma quadrada com dois metros de lado. A que distância da borda da mesa fica um paliteiro colocado bem no centro? Então eu vou fazer o desenho aqui de um quadrado para a gente visualizar melhor essa situação. Na questão, essa mesa com o formato quadrado tem dois metros de lado, cada lado tem medida de dois metros. E o paliteiro foi colocado aqui bem no centro. Deseja-se saber a que distância ele está da borda, ou seja, qual é essa distância aqui? Essa distância é o apótema do quadrado. Mas para a resolução desse problema, nem é necessário utilizar a fórmula de apótema. Por quê? Porque o quadrado tem lados iguais. Se eu sei que a medida aqui do lado do quadrado vale dois, a medida que vai do centro até a borda equivale a metade do lado. Então ele está a uma distância de um metro. Ah, professora, mas eu não consegui ver isso. Eu posso utilizar a fórmula do apótema que eu vou encontrar o mesmo resultado? Sim. Se você aplicar a fórmula do apótema, vamos colocar aqui, olha, raio raiz de dois sobre dois. O que acontece aqui é que eu preciso do raio da circunferência onde esse quadrado está inscrito. Então eu vou fazer o desenho da circunferência aqui. Colocando a circunferência aqui, né, com o quadrado inscrito, para descobrir o apótema eu precisaria saber a medida do raio, que é essa medida aqui, mas eu também não tenho. Então eu teria que primeiro utilizar a fórmula do lado para depois descobrir o raio. Então eu colocaria o lado igual a r raiz de dois. O lado do quadrado eu já sei que vale dois. Dois é igual a r raiz de dois. Esse raiz de dois passaria para cá dividindo. Ficaria assim, ó, dois sobre raiz de dois igual a r. E aí eu não posso deixar a raiz, né, na matemática a gente não utiliza a raiz no denominador. Se a sua resposta ficou com um radical no denominador da fração, você tem que fazer aquele processo que chamamos de racionalização de denominadores. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O link está na descrição caso você precise acessar. Então eu tenho que multiplicar essa fração pela própria raiz de dois, que é o denominador. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de dois. E aí eu faço duas vezes raiz de dois dá dois raiz de dois. E raiz de dois vezes raiz de dois dá raiz de quatro, que é a mesma coisa que dois. E aí eu vou poder simplificar aqui e no final fica a raiz de dois. Então raiz de dois é a medida do raio dessa circunferência, raiz de dois. Aí sim eu utilizaria a fórmula do apótema e substituiria o raio por raiz de dois. Ficaria a raiz de dois vezes a raiz de dois sobre dois. Raiz de dois vezes a raiz de dois dá raiz de quatro sobre dois. Raiz de quatro vale dois. Dois dividido por dois, que é igual a um. Então eu ia encontrar o apótema valendo um, que é o que a gente já tinha entendido desde o início. Que o apótema vale um. A distância do centro até o lado do quadrado vale um. Porque se eu sei a medida do lado, essa distância corresponde à metade. Então vamos agora para a segunda questão. Calcule a área de um quadrado inscrito numa circunferência de raio cinco centímetros. Vamos anotar aqui as informações. Olha, o raio tem cinco centímetros. Eu preciso calcular a área desse quadrado. Mas a área de um quadrado é dada por lado elevado ao quadrado, certo? A área do quadrado é lado vezes lado. Então eu preciso descobrir também a medida do lado desse quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Que relaciona a medida do lado com a medida do raio, né? Porque eu conheço o raio da circunferência. Então o lado do quadrado é igual a r raiz de dois. Eu vou trocar o raio por cinco. Fica cinco raiz de dois. Então eu descobri aqui a medida do lado do quadrado. Agora sim eu posso calcular a área. A área do quadrado é L elevado ao quadrado. Lado vezes lado, que é L ao quadrado. Então eu vou substituir o L por cinco raiz de dois, que eu acabei de descobrir ali em cima, e vou elevar ao quadrado. Quando eu elevo uma situação assim a um determinado expoente, esse expoente ele vem para o número que está do lado de fora, e ele também vem aqui para a raiz. Então cinco elevado ao quadrado é igual a vinte e cinco, e raiz de dois elevado ao quadrado, corta a raiz com o expoente, fica só o dois. Então a área aqui vai ser igual a vinte e cinco vezes dois, que é cinquenta centímetros quadrados. Então aqui eu precisei utilizar a fórmula do lado do quadrado inscrito. Terceira questão. Calcule o apótema de um hexágono regular, que tem perímetro de dezoito centímetros. Então o perímetro do hexágono vale dezoito centímetros. Observe que eu uso esse numerozinho aqui embaixo, para indicar o número de lados do polígono. Se o perímetro vale dezoito, vamos lembrar que perímetro é igual a soma das medidas de todos os lados do polígono. Então ao somar os seis lados do hexágono, eu encontrei dezoito. Quanto vale então cada lado do hexágono? Seria dezoito dividido por seis, que dá três. Então eu já descobri aqui a medida do lado, e eu preciso calcular o apótema. Mas a fórmula que eu tenho do apótema do hexágono aqui, olha, que é essa fórmula, eu preciso trocar o R aqui, que é o raio, né, pela medida correspondente. Eu não tenho raio, mas eu tenho a medida do lado. E eu sei que o lado do hexágono é igual ao próprio raio, conforme eu anotei aqui ao lado. Então o raio também vale três. Agora sim eu vou utilizar essa fórmula, e aí eu tenho que o apótema do hexágono é igual a três, porque é raio, vezes a raiz de três, dividido por dois. Nesse caso não é possível simplificar, e também não vou substituir a raiz de três por um valor aproximado, pois não foi solicitado aqui na questão. Vamos aqui então para o próximo exemplo. Calcule a área do triângulo equilátero da figura, sabendo que o raio da circunferência mede oito centímetros. Então o raio aqui que eu coloquei em vermelho, vale oito centímetros. E está pedindo para a gente calcular a área do triângulo equilátero. Existe uma fórmula própria para calcular a área de um triângulo equilátero, que é dada por L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro. A gente pode utilizar essa fórmula. Mas aí a gente vai precisar saber a medida do lado desse triângulo. Então eu vou usar essa relação aqui, que o lado do triângulo é dado por R raiz de três. E vou trocar o raio por oito, que é a medida do raio dessa circunferência, onde o triângulo está inscrito. Então o lado do triângulo vai ser igual a oito raiz de três. Não dá para fazer mais nada, tá? Vou considerar então como oito raiz de três a medida do lado desse triângulo. E agora eu vou calcular a área. A área dada por L ao quadrado, raiz de três, sobre quatro. Essa fórmula da área do triângulo, eu já tenho um vídeo também aqui no canal, onde eu explico sobre essa fórmula e como utilizá-la. O link também está aqui na descrição para você acessar. O lado eu vou trocar por oito raiz de três. Então ali o L está elevado ao quadrado. Eu vou colocar aqui lado ao quadrado, vezes a raiz de três, que já faz parte da fórmula, sobre quatro, que é o denominador. Resolvendo aqui, eu vou colocar oito ao quadrado e a raiz de três ao quadrado. Oito ao quadrado dá 64, vezes raiz de três ao quadrado, corta a raiz, fica o três, vezes a raiz de três, sobre quatro. Agora eu vou fazer 64 vezes três. 64 vezes três dá 192, raiz de três, sobre quatro. O 192 é divisível por quatro. 192 dividido por quatro dá 48. Então fica 48 raiz de três centímetros quadrados, né? Porque a medida diária é sempre a unidade de medida elevada ao quadrado. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução das questões. Se você gostou, clica aí no gostei. Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!